Meu coração Volte pra mim É tão difícil pra te esquecer Por favor Volte pra mim Ele sabe que eu não vivo sem você E te pede pra você voltar pra mim Se você tiver me ouvindo vai lembrar Quantas vezes te falei pra não me esquecer O meu coração precisa te encontrar Te encontrar Pra dizer que eu não vivo sem você Meu coração não vive sem você Por favor Volte pra mim É tão difícil pra te esquecer Por favor Volte pra mim Ele sabe que eu não vivo sem você E te pede pra você voltar pra mim Se você tiver me ouvindo vai lembrar Quantas vezes te falei pra não me esquecer O meu coração precisa te encontrar O meu coração precisa te encontrar Te encontrar Pra dizer que eu não vivo sem você Ele sabe que eu não vivo sem você E te pede pra você voltar pra mim Se você tiver me ouvindo vai lembrar Quantas vezes te falei pra não me esquecer O meu coração precisa te encontrar